E aí galera, eu me sigo a Gabriela Tanaren, o vídeo de hoje tá muito legal, eu tô aqui com a Alice, Oi gente, e a gente vai fazer skincare, então se quiserem ver o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e roda a vinheta. Gente, a gente vai fazer skincare e a Alice não começou seu vídeo. Então gente, a gente monta o cabelo, aí vai toda a vida, gente, no meu caso, ela comprou esse negocinho aí. E ela tem, mas ela esqueceu, Davi, aí você prende, você prende, eu não vou prender o meu cabelo não, porque eu tô de trança, aí é ruim, aí é ruim. Quando eu ficava com essa trança, a moça deixava prender, e tudo que eu fazia pra trança, a moça na Gabriela deixava prender. Ó, aqui eu tô certinha, mas aqui ó, gente, peraí, voltamos. Agora a gente vai passar a Mike. Sim, a Mike, ó, a gente vai passar a máscara, enquanto a gente já lavou o rosto, já vestimos o cabelo, e agora vamos passar o rosto. Pode, gente. Ó, gente, a gente comprou essas aqui. Ó, vou colocar o celular um pouquinho mais pra cá. A gente comprou essas aqui, ó. Eu comprei essa. E eu comprei essa. É, e a Gabi vai passar a roxa, e eu vou passar a rosa. Gente, se vocês verem o vídeo do evento que eu fui, eu literalmente usei a roupa dessa cor, né, Alice? Sim. E dessa cor. Ó, gente, a Gabi também tá falando porque a gente tá gravando a câmera. Sim. E aí a gente vai passar primeiro essa, aí depois eu vou passar as outras. Sim, então vamos lá. Ó, gente, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar essa coisa. Ó, o que é isso, amiga? É da minha mãe. Vai, eu vou passar a péspera do meu rosto. Meu Deus, ele se... Ó, gente. Meu Deus. Gabi, é pra passar o rosto todo, tá? Eu sei, né, amiga? Mas ela não vai passar só aí não, tá vindo. Eu sei, acabou de ver o que ela tá fazendo. Eu sou nem outra, gente. Ó, gente, a Alice, ela é chique. Ela fez skincare esses dias. Por que você fez skincare? Hã? Por que você fez skincare? Segunda passada. Eu, se da última vez que eu fiz skincare, nem lembro. Ó, gente, eu vou botar. Eu vou botar aqui o negócio rápido pra gente passar rápido aqui pra vocês. Eu também. Bota na câmera. Gente, já voltamos. A minha cara já tá saindo. Olha aqui. Agora a gente vai tirar. E a da Alice tá molhada ainda. Ah, só um pouquinho. Eu vou tirar. Agora é lá, gente. Isso vai doer. Gente, o meu saiu daqui e daqui, ó. Ai, gente. Eu já fiz uma vez. Aí eu passei na sobrancelha. É tão satisfatório. Eu passei na sobrancelha e saiu um monte de delas. Sobrancelha uma vez. Ixi, então ferrou a minha vida. Você passou na sobrancelha, Gabriela? Não, bem no cantinho. Eu não vi. Só sem querer. Só sem querer. Tardei, Dom. Pelo Deus. A gente tem que passar essa aqui. Mas a gente ainda tem que estar no McDonald's ainda. Aí, o meu voo é as... As moras. São 11 horas. A minha é 11 horas da noite, gente. É, porque você ainda vai no negócio. Não sei se eu vou ver isso. Por quê? Porque a minha não manda uma mensagem. Olha. Lícia, doer, doer, dente. Gente, olha isso. Minha sobrancelha. Depois disso não se encontra mais sobrancelhas. Olha isso. Vamos colocar no rabo da Lícia para tirar? É, pode tirar, gente. Então, gente. O vídeo não deu muito certo. Por quê? Gente, porque o meu voo, ele é a uma hora. E são que horas são? São 11 e 3. E a gente precisa almoçar. E a gente quer ir no Mac e comer. Sim, então a gente precisa ir almoçar. No Mac. E aí, depois a gente vai passear pelas lojinhas um pouco. E depois eu vou embora. É, a gente também pode, meu voo. Gente, amiga, você não já pensou em morar em São Paulo? Eu já pensei em morar em São Paulo. Mas, bom, gente. Foi esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Beijinhos da Gabi. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.